Eu venho falar de recursos minerais e há umas regras que eu queria partilhar convosco, que têm a ver com o funcionamento desta sessão, desta festa. Vamos fazer isto numa festa. Eu vou falar um bocadinho, mas também no fim vou querer ouvir-vos e durante a nossa sessão de hoje, durante a nossa festa, vamos ter jogos e surpresas. E, portanto, vamos ter aqui umas regras. A primeira regra é, há um dos jogos que vai acontecer lá para a meia da aula que vai depender de alguns materiais, materiais geológicos, minerais e rochas. E, portanto, já os nossos monitores do Lousal vão começar, logo que eu me cal, a distribuir para vocês esses materiais. E eu pedia-vos que durante a aula, até que o jogo aconteça, vocês vão circulando e trocando esses materiais entre si. Há dez coisas diferentes, dez materiais geológicos diferentes. Não é obrigatório, nem sequer é uma preocupação, que vocês tenham que os ver todos, mas quantos mais virem, melhor. E o objetivo é que vocês nunca tenham duas peças na mão. Ou não têm nenhuma, ou têm uma. O que significa que têm uma, viram, passam ao colega do lado, ou trocam com o colega do lado, mas nunca chegam a ficar com duas. Certo? Ao todo, há cinquenta peças. E vocês são cem, portanto, significa que há mais peças que pessoas. E, enquanto eu falo, vocês vão fazendo essa troca, mas seguindo a seguinte regra. Não podem trocar palavras. Só podem trocar amostras. Combinado? Olham, veem, não sei quanto. Não se preocupem que em nenhum momento eu vos vou perguntar o que é aquilo. Pelo contrário, faz parte do jogo eu dizer o que é aquilo. Portanto, não se tem que preocupar, nem andar nervosos, porque isto não há avaliações aqui. Ok? Segunda regra. Outra condição para que vocês possam jogar bem todos os momentos de jogo é que ouçam-me com atenção o que eu vou dizer. Porque todas as informações que vocês necessitam para poder participar no jogo vão estar no meu discurso. Eu, a certa altura, vou dizer tudo aquilo que vocês precisam de saber para poderem jogar. Portanto, se se mantiverem atentos, como é evidente, quando chegar o momento de poderem mostrar que estavam atentos, isso vai acontecer. Portanto, não há conhecimentos herdados. Não é suposto terem feito um trabalho de casa qualquer. É suposto depois explorarem isto em sala de aula com os vossos professores. Mas isso é depois aqui entre vocês e os vossos professores da escola. Está? Ficaram assentes as regras. Então os monitores do Lozal, enquanto eu falo, vão discretamente distribuindo os materiais por vocês. Bom, de que é que eu vou falar hoje? Vou falar de recursos minerais e dei um bocadinho provocatoriamente o título de O Futuro do Aixo dos Nossos Pés a esta aula. Porquê? Porque eu acho, e espero que no final desta aula vocês achem também, que efetivamente os recursos minerais são parte do nosso futuro. As sociedades humanas dependem, para o seu desenvolvimento, de uma exploração e de uma gestão sustentável dos recursos minerais por uma data de razões que nós vamos ter a oportunidade de ver. Mas a primeira razão de todas é esta. Olhem à vossa volta. Tudo é feito de alguma coisa. Eu tinha um professor na faculdade, que ainda hoje é professor lá na faculdade, embora já esteja jubilado, e que eu respeito muito, que na primeira aula de Geologia Geral nos disse a todos uma sala de aula de meninos de boca aberta a ouvi-lo. Olhem à vossa volta. Tudo o que não for feito de madeira foi roubado à corosta terrestre. E é verdade. Aliás, em rigor, até a madeira também foi roubada à corosta terrestre, embora indiretamente, porque as árvores para crescerem precisam da água e dos sais minerais que os solos lhes podem providenciar. E, portanto, efetivamente, nós dependemos integralmente dos materiais geológicos. As nossas casas, os nossos carros, a nossa escola, tudo aquilo de que nós dependemos existe e é fornecido por esta fina camada que está à volta do planeta Terra, a que chamamos crosta. E estão aqui alguns exemplos. Os materiais de isolamento, as roupas, os materiais de construção, os pavimentos, os alimentos, tudo depende da corosta terrestre. E isto é preocupante porquê? Porque nós estamos a consumir os materiais geológicos a uma velocidade e com uma taxa de consumo muito elevada. No mundo industrializado, durante a última década, vocês sabiam que cada um de nós consumiu 13 toneladas de substâncias minerais por ano? Mas, obviamente, estamos a falar do mundo industrializado. E o mundo industrializado vai ser, cada vez mais, o mundo todo. Neste momento, quantos habitantes tem o planeta? Quem é que sabe? 7 mil milhões de habitantes. Mas o que se projeta é que no ano 2100, ou seja, no final deste século, sejamos 9 mil milhões. E isto é uma projeção conservadora. Provavelmente, vamos ser mais do que 9 mil milhões. Em qualquer circunstância, vamos ser mais do que devíamos. E há outra questão preocupante. É que estes 9 mil milhões de pessoas, que agora, só em número muito reduzido, é que consomem os recursos minerais, as tais 13 toneladas de recursos minerais, vão ser, cada vez mais, e bem, pessoas que vão ter acesso às janelas de desenvolvimento e, mais tarde ou mais cedo, este senhor indiano vai ter a oportunidade de comprar um carro para a família. E, portanto, é evidente que os recursos minerais e a sociedade têm uma relação direta. têm uma relação direta na gestão dos seus consumos e têm uma relação direta também nas consequências da sua exploração e processamento, porque a exploração de recursos minerais tem um impacto ambiental muito significativo e isso nós vamos falar, vamos ter a oportunidade de falar daqui a mais um pouco. Nós hoje vamos falar de recursos minerais metálicos e não metálicos. Vamos deixar os recursos minerais energéticos para uma próxima oportunidade. Mas, quando estamos a falar de recursos minerais não metálicos, estamos a falar de quê? De coisas estranhas que vêm nos livros? Estamos a falar de conceitos que são dados nas salas de aula? Não, estamos a falar das coisas que nós pisamos, das coisas que nós vivemos, das rochas como os calcários ou os granitos, que são materiais de construção, ou as areias, as britas de que pendemos, ou os barros de que necessitamos, ou os calcários margosos que são utilizados para fazer os cimentos que são um indicador tão importante do desenvolvimento das nossas sociedades, ou das areias siliciosas que são utilizadas no fabrico de vidro, ou das argilas que são utilizadas há milénios na produção de cerâmica. Estamos a falar do enxofre que se explorou aqui, na faixa peritosa, durante tantas décadas, para a produção de ácido sulfúrico, para a produção de adubos, ou os nitratos, ou os fosfatos, ou os buratos, ou o potássio, de que depende também a produção dos adubos. E estes adubos parecem uma coisa menos importante, são uma coisa importantíssima, porque são recursos minerais que são utilizados diretamente na produção dos bens de que dependemos para nos alimentar. E depois de tantas outras coisas, alguns exemplos apenas, os incorpantes, as tintas e os diluentes, os fundentes, porque há um determinado número de substâncias que são utilizadas nas fundições, para baixar o consumo energético das fundições, porque baixam o ponto de fusão dos metais, e é possível fazer fundição de metais a temperaturas mais baixas. Os abrasivos, os materiais com mais micas que são utilizados nas indústrias elétricas, e, como é evidente, não podia deixar de referir, as pedras preciosas e semipreciosas também são metálicos, também são não metálicos, e, obviamente, mexem com o nosso imaginário, em particular das meninas. É verdade ou não? Por hoje. Os recursos metálicos também são muito importantes e, porventura, mais preocupantes ainda. Em particular, os metais escassos. Há um conjunto de metais que são relativamente abundantes, e esses metais abundantes, enfim, são uma preocupação do ponto de vista da gestão do consumo, mas não tanto do ponto de vista da sua renovabilidade. O ferro é um metal abundante, o alumínio é um metal abundante, o manganês é um metal abundante. Mas há muitos metais que são considerados escassos, que existem na crosta terrestre em quantidades inferiores a 0,1% em concentração. Costumam dividir-se em quatro categorias, os metais básicos, que incluem o cobro, o chumbo, o zinco, o estanho, o mercúrio, os metais que são utilizados na mistura com o ferro para produzir propriedades especiais nos aços, e, portanto, são utilizados nas ligas com o ferro, como o níquel, o cobalto, o crómio, o manganês, o vanádio ou o volfrâmio. O volfrâmio, em particular, é muito importante para nós portugueses, porque, como vamos ver, é um recurso nacional muito significativo. O volfrâmio é utilizado como endurecedor de aços, é, nomeadamente, a matéria-prima de que são feitos os filamentos das lâmpadas incandescentes, metais preciosos, como o ouro e a prata e os metais do grupo da platina, e uma panóplia enorme de outros metais que têm cada vez mais utilizações e são cada vez mais críticos para o desenvolvimento da sociedade. Também vamos ter a oportunidade de falar de alguns deles. Mas agora, eu gostava de mudar a emissão para outro canal e, neste canal, o que é que vamos ver? Vamos ver alguns minérios ao microscópio. No final desta aula, os de vocês que estiverem mais interessados vão ter a oportunidade de ir àquele microscópio ver as imagens reais de superfícies polidas de minérios pela mão do professor Álvaro Pinto, que, eu não sei se tem consciência, mas aquele menino é um dos principais especialistas mundiais em microscopia de minérios. Se houvesse bota de ouro para os microscopistas de minérios, ele era um dos nomeados. Portanto, é o nosso Ronaldo da microscopia dos minérios. E, portanto, vocês vão ter a oportunidade de ver minérios ao microscópio com o Ronaldo. E eu só vos vou dar aqui alguns exemplos. Este é um sufureto de ferro, muito abundante na faixa piritosa, por isso é que se chama faixa piritosa, que é a pirito. É este amarelinho claro, este amarelo pálido. A calcopirito é mais importante do ponto de vista económico. É um sufureto de cobre e ferro. E é este amarelinho latão. A esfolerite, que é minério de zinco. É este cinzente que estão a ver aqui. Aquele é a calcopirito. Próximo, por favor. A galena, que é um sufureto de chumbo. É minério de chumbo. É este azul clarinho. O ouro ocorre sempre em quantidades pequeninas, como é evidente. Mas é este amarelo forte que estamos a ver aqui. A bornite é um excelente minério de cobre, porque tem um enorme teor em cobre. É este, acastanhado. E a tenantite é outro minério de cobre que ocorre associado. Vão ter a oportunidade de ver isso ali. A cacitrite é o único não-sulfureto que eu tenho nesta coleção. É um óxido de estenho. É minério de estenho. E a estanite, que é este cinzente que estamos a ver aqui, que é também um sufureto de estenho e cobre. E a covalite é um sufureto secundário de cobre. É este azulinho que estamos a ver aqui. Obrigado. Bom, estes minerais que nós vimos aqui são apenas minerais que contêm metais. Não são minérios. Para que nós chamemos minério a um determinado recurso, ele tem que ter execuibilidade económica. Ou seja, tem que estar concentrado na crosta terrestre, com concentrações diferentes daqueles miseráveis 0,1% que eu vos falei ao princípio. Ou seja, tem que haver processos naturais que os concentrem. Em rigor, nós estamos cercados de recursos metálicos. O problema é que eles estão demasiado dispersos para terem valor. Os recursos realmente não se esgotam. Simplesmente torna-se demasiado caro produzi-los. Para que isso seja possível, é preciso encontrarmos depósitos minerais. As tais regiões, os tais volumes crustais, nos quais, por processos geológicos naturais, ao longo da história geológica do planeta, os metais se concentraram sob a forma de acumulações de sulfuretos ou de óxidos, os minerais que os contêm. E esses processos são todos processos normais. Nada disto são processos exóticos. São processos que se inscrevem no ciclo normal das rochas e que são dinamizados pela geodinâmica do planeta Terra, nomeadamente da tectónica de placas. Vocês têm a noção que 80% das mineralizações, das minas que existem no planeta, existem junto às fronteiras de placas, que é onde existem condições de elevado fluxo térmico e, portanto, alimentação energética dos sistemas que conduziram à concentração daqueles metais. Basicamente, as margens das fronteiras de placas, em particular as fronteiras convergentes de placas, junto às zonas de subdução, é onde praticamente tudo acontece. Praticamente, claro que há exceções. E, portanto, o que é que nos interessa? Interessa-nos ir à procura dos processos geológicos que são responsáveis por transformar aquele 0,1% de concentração dispersa na crosta terrestre em minérios como este. Está aqui um exemplo espetacular de minério de neves corvo, de mantido, que tem 38,5% de cobre. Isto praticamente é moer e vender. E uma amostra de cacitrite maciça que tem 56,5% de distem. Vejam o que a natureza teve que trabalhar para concentrar teores que eram de 0,1% ou menos na crosta terrestre em concentrações desta natureza. Esses processos são processos geológicos e, como é evidente, é aqui que entram os geólogos. A ciência que estuda estes processos de concentração se chama-se metalogenia e o processo em si se chama-se metalogénese. E, portanto, há imensos processos metalogenéticos, são tudo processos geológicos normais, mas alguns são predominantemente ígneos. Por exemplo, vocês sabiam que existem câmaras magmáticas que têm magmas com determinadas composições, pressões e temperaturas, em que há condições para que, numa fase precoce do processo de cristalização, cristalizem primeiro minerais que contêm crómio e oxigênio. Óxidos de crómio, cromite. Esses minerais ficam como que a boiar numa sopa de magma, são mais densos do que o magma e afundam, concentrando-se no fundo da câmara magmática, em impulsos sucessivos, geram uma mineralização bandada em que há bandas de cromite. Está aqui um exemplo. Estas bandas que vocês veem aqui são bandas de cromite. Isto é minério de crómio, vale uma fortuna, e isto é de uma mina muito conhecida na África do Sul, chamada Bushfield. Há outras mineralizações que se associam a intrusões graníticas. Alguns magmas graníticos têm água. Essa água dissolve durante a fase de cristalização dos magmas e transforma-se num vapor que se intrui através das rochas sobrejacentes à câmara magmática e transporta consigo metais. Este processo pode ser responsável por mineralizar um volume de rocha do tamanho da Serra de Grândola, se quiserem. Com teorias de 0,5%, 1% de cobre. E isso é explorável. É tão explorável que está aqui uma mina, estão a ver esta mina? É uma mina de Bingham, nos Estados Unidos. É uma mina a céu aberto. Mas este volume que está aqui equivale a uma Serra de Sintra ao contrário. Em vez de ser para cima, é para baixo. É uma Serra de Sintra negativa. Porque, basicamente, a exploração consistiu em explorar milhões e milhões, milhares de milhões de toneladas de rochas que continham 1% de cobre. A este tipo de jazig chamam-se porfiros copríferos. São muito importantes, nomeadamente, no Chile, que é o principal produtor mundial de cobre. Também há processos metamórficos. Vocês já ouviram falar em metamorfismo de contacto. E, muitas vezes, as rochas intrusivas substituem minerais das sequências encaixantes e substituem minerais sem valor por outros minerais com valor e geram-se mineralizações com significado, por exemplo, de voo frâmio. Formam-se muitas mineralizações vooferimíticas por este processo. E há processos sedimentares também. Por exemplo, os placers auríferos que nós vemos nos filmes de cowboys, que são acumulações aluvionares de pepitas de ouro, acontecem quando um curso de um rio atravessa uma zona onde havia um veio de quartos com ouro e a erosão desse veio faz com que o sedimento concentre os minerais que resistem melhor à alteração química. Como o ouro é muito inerte quimicamente, o veio pode ter um teor baixinho, mas o sedimento do rio tem um teor muito alto. E os filmes que vocês veem com os cowboys a batear na beira do rio, à procura de pepitas, são processos de concentração aluvionar de ouro. Chamam-se isto de placers. O mesmo acontece para os diamantes. Eu estou a apontar, mas isto não está a funcionar. Ah, está, está. Vê-se ali. Ok. Placers de diamantes formam-se pela mesma razão porque os diamantes também são minerais extremamente resistentes. São os minerais mais duros que se conhecem. Depois existem processos hidrotermais. Eu chamo a atenção para estes porque são particularmente importantes no caso da faixa piritosa em que nos inserimos aqui no Baixo Alentejo. Os processos hidrotermais são processos em que intervêm fluidos aquosos, água, e calor interno do planeta Terra. Estes jazigos formam-se em condições submarinas e vocês imaginam, é fácil de imaginar, no fundo do mar temos um reservatório de água que são quilómetros de profundidade de água, uma sequência vulcânica normalmente constituída por rochas muito permeáveis, que é fácil de assimilar a um monte de miçangas de vidro. E imaginem o que é se nós tivermos um monte de miçangas de vidro e lhe despejarmos um balde por cima. O que é que acontece? Gostaram do sonoro? Posso fazer outra vez? A água infiltra-se, aquece, reage com as rochas e transforma-se num fluido carregado de metais que acaba por ex-solver, e é isso que está aqui representado com estas setas, se esta coisinha funcionasse, e acaba por ex-solver ao longo de zonas de falha que se constituem como condutas para a descarga focalizada desse fluido. É nesses sítios que se geram os campos hidrotermais e aquilo que alguns de vocês provavelmente já ouviram falar, como black smokers, são zonas de fumo negro em que o fumo é negro porque é um fluido quente carregado de partículas de sulfuretos que acabam por se depositar e se acumular. Foi isso que aconteceu na faixa piritosa, no Lousal, em Aljustrela, em Nevescouro, vem Rio Tinta, em Espanha, em tantas outras minas, há 350 milhões de anos, e é o que continua a acontecer hoje nos rifts dos oceanos, que são zonas de elevado fluxo térmico porque há vulcanismo ativo e, portanto, as câmaras magmáticas estão muito subidas na crosta nessas regiões. Está aqui um exemplo de um desses rifts próximo da costa norte-americana, e isto é uma recriação feita por métodos geofísicos. Nós podemos ir fazendo recriações cada vez mais próximas ao longo do rift, estão a vê-lo aqui. Agora, mais próxima ainda, mais próxima ainda, e agora, se quisermos ver mais próxima, temos que ir lá abaixo. E foi isso que aconteceu, e metemos-nos no submarino de alta profundidade e vamos lá abaixo. E vamos lá abaixo, e quando chegamos lá abaixo, o que encontramos são chaminés, como aquelas que viram na fotografia, que, efetivamente, são constituídas por sulfuretes, como são constituídos por sulfuretes, os minérios do Lousal, ou da Austrela, ou de Nevescouro, formados há 350 milhões de anos. Uma nota apenas para dizer que, no Mar dos Açores, em território português, isto também está a acontecer, ao longo da dorsal, médio-atlântica, há uma série de sítios hidrotermais ativos, que constituem um recurso muito importante para a nossa, ou podem vir a constituir um recurso muito importante para a nossa economia, e existe uma estrutura de missão que é coordenada por aquele senhor que vem ali, que é o Comandante Pinto de Abreu, aquele é o Fernando Barriga, e este é o vosso humilde professor, que está ali no meio, que é a estrutura de missão para o alargamento, ou para a extensão da plataforma continental portuguesa. Nós hoje temos um submarino, não tripulado, de alta profundidade, vai 6 mil metros de profundidade, e estamos em condições de fazer investigação ativa nesta matéria. E fazemos. Não estamos só em condições, fazemos mesmo. Muito bem. Eu já vos falei de recursos não metálicos, de recursos metálicos, já vos falei de alguns aspectos associados aos processos geológicos responsáveis pela concentração de recursos metálicos, é a altura de fazermos um jogo em que nós relacionamos alguns desses recursos com aplicações. Em que é que consiste o jogo? Vocês têm nas vossas mãos, isto são fotografias das vossas amostras, são mesmo, à séria, à séria. Têm nas vossas mãos 10 amostras diferentes, há 5 de cada, portanto, são 50 ao todo. E eu vou-vos apresentar. Tomem atenção às apresentações. Este é calcopirito, que é um sulfurete de cobre, minério de cobre. Wolframite, que é um wolframato de ferro e manganês, minério de wolframio. Galena, que é um sulfurete de chumbo, minério de chumbo. Lipidolite, é um silicato, é um aluminosilicato de lítio, é uma mica de lítio, como as moscovites ou as biotites, só que esta é de lítio, e é minério de lítio. A fluorite, que é um flurete de cálcio, minério de flúor. O gesso, o granito, a areia quártica, o marmo e o petróleo são recursos não metálicos que eu vou-vos apresentar porque todos os conhecem. O que eu vou fazer a seguir, neste momento já ninguém troca de amostras, há 50 de vocês que têm amostras na mão, certo? E o que eu vou fazer é, vou passar uma a uma aplicações, 10 aplicações, que são aplicações daqueles materiais. E os 5 que tiverem essa aplicação, levantam-se e mostram. Vamos começar. 1, esta bancada da casa do banho. Levanta, mostra. 1, mais, são 5, outro, 2, mais, 3, mais, 4, falta-me 1, 5, fixe, é de facto o granito. A bancada é de granito. Esta era fácil, não era? Pois. Bom, o filamento desta lâmpada. Eu disse-vos que é que os filamentos são feitos. Ah lá, ah lá, que não temos o dia todo. O que é aquilo? Vou o framito. Muito bem. O que é que tem mais? Boa. Boa. Não sejas tímido, pá. Tu és assim com as miúdas, pá. Estás desgraçado. Mais. Outro. Mais. Falta 2. Faltam 2. Quem é que tem mais vou o framito? 3, 4 aliás. Falta-me 1. Bom, há um tímido. É a vou o framito, efetivamente. Uma pilha. Uma bateria de lítio. Qual é o recurso de onde destruímos o lítio? 1. Boa. Lipidolite. Outro. Outro. Mais. Quem é que tem mais lipidolite? Outro. Fixe. Outro. Falta-me 1. Há sempre um que fugiu com a amostra, pá. Mais. Estuque. O estuque é feito de quê? Então quem é que tem? Quem é que tem? 1. Boa. 2. Mais. 3. 4. Falta-me 1. 5. Ah, para ter os 5 gestos. Próximo. As garrafas de plástico. São feitas com o quê? Petróleo. Muito bem. 1. Mais. 2. 3. 4. Falta-me 1. Já fugiram com o petróleo. Próximo. Os pesos do mergulhador. São feitos de quê? Então. Então. Galena. Muito bem. Mais. Sofretos 1. 2. 3. Quem é que falta? Quem é que falta? Pá. Fugiram-me com duas galenas. Não. 4. 5. Obrigado. Próximo. Os vidros destes edifícios. São feitos de areia quártsica. Muito obrigado. 2. 3. 4. 5. Obrigado. Próximo. Uma pasta de dentes. Precisa de alguma coisa que vocês têm na mão. O que é? Florite. Muito bem. Flor. Minério de flúor. 3. 4. Falta-me 1. Não há ninguém deste lado? Alguém está a lavar os dentes com a florite. O último. Não é o último ainda. Faltam 2. Fio de cobre. É muito importante na nossa economia o cobre. Quem é que tem? Minério de cobre. Calcopirite. Obrigado. Mais. 2. 3. Mais. 4. Mais. 5. Está tudo. E este é o último. Uma escadaria imponente feita de... Feita de... Mármore. 5 mármore. Muito bem. Vocês são fixos. Vocês são fixos. Temos outro jogo mais à frente. Têm que ouvir. Têm que ouvir. Viram que eu dei as informações todas necessárias. São mensagens subliminares. Bom. Uma referência muito importante, muito significativa, à importância dos recursos minerais no nosso país. Como é evidente, os recursos minerais não metálicos têm uma relação direta com a geologia do país. Portugal é um país pequenino, mas é uma festa do ponto de vista geológico. É um banquete geológico. Porque tem uma diversidade geológica fantástica, quer do ponto de vista da diversidade das rochas, quer do ponto de vista da suidade. É muito fácil perceber que há uma relação direta entre, por exemplo, os recursos como o quartos e o feldo de espato e as áreas graníticas do nosso país. A existência de calcite e de lumite, que são carbonatos que fazem parte dos calcários, com as orlas mesocenozoicas do sul do país, ou o maciço calcário extremenho. Por exemplo, a existência de minerais como os caulinos, que estão ali representados a verde, as argilas especiais e o gesso, distribuídas ao longo deste alinhamento, que é uma zona de falha, é a falha Porto-Tomar, e obviamente estes materiais são materiais que se associam às caixas de falha nas zonas de cisalhamento. Sal-gema no sul de Portugal, etc, etc, etc. Portanto, há uma relação direta entre os nossos recursos não metálicos e a geologia do nosso território, que felizmente é tão diversa, e faz de Portugal um país autossuficiente, retenham esta, autossuficiente do ponto de vista dos seus recursos não metálicos. Não deve haver muitas áreas em que possamos dizer o mesmo. Do ponto de vista das rochas ornamentais, a mesma coisa. Nós temos uma diversidade muito grande de rochas, mas há três tipos principais de rochas que são muito importantes e até são um enorme recurso do ponto de vista das exportações. Os granitos, na zona sul do país e na zona centro, os calcários, aqui representados nesta cor roxa, e há aqui umas manchas verdes que são os mármores na zona de Estremoujo e Vila Viçosa. Portanto, granitos, calcários e mármores são os nossos principais recursos em termos de rochas ornamentais. Quando vocês olham para este gráfico, têm aqui a importância relativa dos vários recursos. Eu chamo a atenção para que aqui, sob a forma de calcários, estão incluídos os calcários e os mármores, e em termos de percentagem de valor, os calcários e os mármores estão à frente, logo em seguida, seguidos pelos granitos, calcários margosos, areias, e depois em proporções menores, os outros recursos que estavam naquela tabela. Os recursos metálicos são outra festa, outro banquete. Se vocês olharem para a distribuição de minas e antigas minas no território português, veem que todo o país está crivado, como um paliteiro, de pontos que corresponderam a antigas explorações mineiras. Este gráfico é difícil de ver, mas este é fácil. Existem umas faixas, a que nós chamamos de províncias metálogenéticas, onde nós conseguimos perceber que os principais recursos metálicos do nosso país são, no norte do país, ali indicado a vermelho, o Volframio, o Estanho e Alvonoro, é a província Estano-Volframítica. Aqui indicada a amarelo, ao longo, outra vez, da falha Porto-Tomar-Córdoba, ela prolonga-se para a Espanha, uma zona com potencial para ouro e prata, para metais preciosos. Nesta zona do Alto Alentejo, que geologicamente se designa por Ossa Morena, temos mineralizações de metais básicos, cobre, chumbo e zinco, e, finalmente, a principal zona metálogenética portuguesa, que é a faixa piritosa ibérica, aqui representada à verde, e, obviamente, aqui os principais recursos são o cobre, o zinco, a prata, alguns tem e algum ouro. Como é evidente, mais uma vez, há uma relação direta entre a distribuição destes recursos e a geologia. Eu indiquei aqui duas das nossas loias da coroa, a panasqueira, a mina da panasqueira e a mina de Neves Corvo, para a qual eu quero chamar a vossa atenção, vocês não são cidadãos felizes se não souberem o que é a panasqueira e Neves Corvo. A panasqueira é uma mina muito bonita, é uma mina filoniana, em que as mineralizações ocorrem sob a forma de filões subhorizontais, ricos em quartos, no seio do qual se distribuem os minerais que têm valor económico. A volframide, a cacitrite, que é um mineral que, normalmente, não é visível a esta escala, é muito pequenino, que é o minério de estenho, e outros sulfuretos de cobre, nomeadamente. Portanto, é uma mina de volfrânios, tem, e algum cobre. Neves Corvo é uma mina de tipo diferente, não é filoniana, é uma mina de sulfuretos maciços, em que as mineralizações ocorrem como volumes, com milhões de toneladas de massa de sulfuretos, dominados pela perite, no seio da qual, que é um sulfuretos sem valor nenhum, é um sulfuretos de ferro, do qual não se explora nem o ferro, nem hoje em dia o enxofre. No seio da qual se distribui a calcopirite, que é o minério de cobre, a esfolarite, que é o minério de zinco, a cacitrite, que é o minério de estenho. E foram estes recursos que têm sido explorados em Neves Corvo. Como eu vos dizia há bocadinho, nós temos um saldo positivo nas nossas exportações de substâncias minerais, temos uma taxa de cobertura, se excluirmos o petróleo, relativamente ao qual somos totalmente dependentes, se nos concentrarmos apenas em recursos minerais metálicos e não metálicos, nós temos uma taxa de cobertura de 218%, o que significa que exportamos mais do dobro do que aquilo que importamos. E a nossa principal exportação é o cobre. E qual é o panorama a nível europeu? A Europa é o velho continente. E o velho continente, durante séculos, para não dizer milénios, foi um palco de explorações mineiras de todos os tipos. No princípio do século XX, ou no final do século XIX, a Europa está ali representada por aquela linha vermelha, mais de 60%, quase 65% de toda a produção mineira mundial era proveniente da Europa, do velho continente. Esse papel foi diminuindo, ao longo do tempo, por uma série de fatores, entre os quais se conta a pressão ambiental, que fez com que as indústrias, as multinacionais do setor, se deslocalizassem para continentes onde essa pressão não existia, o que é uma política muito eco-hipócrita. Mas o que é evidente foi que a produção mineira na Europa foi diminuindo, os Estados Unidos tomaram esse papel entre as duas guerras, entre 1910 e 1940 e tal, depois também virou-se esse papel de crescer, e agora quem domina o mercado mineiro na Europa, no mundo, é a Austrália, a África do Sul, o Canadá e alguns países emergentes, como a China, o Brasil, o Chile, que eu vos falei há bocadinho, que é o principal produtor mundial de cobre. Portanto, a situação na Europa é preocupante, porque, como eu digo ali, a União Europeia é dependente da importação de metais, visto que a sua produção atual não chega a 3% do seu consumo. Estão aqui para minérios como a Vauxite, que é minério de alumínio, o cadmio, o crómio, o cobre, o ferro, o chumbo, o manganês de mercúrio, etc. Os três principais fornecedores de metais à Europa, e a Europa não se fornece a si própria, senão em dois casos. No que diz respeito ao mercúrio, porque temos em Espanha o principal depósito de mercúrio do mundo, que é a Almaden, e no que diz respeito ao voo frânio, autoabastecemos-nos Europa em 4% graças à panasqueira. Portanto, somos o nosso terceiro principal fornecedor. O principal é a China, com 87% daquilo que consumimos. E, portanto, como é evidente, isto é preocupante, cria uma dependência muito grande da Europa em termos de desenvolvimento, mas, ao contrário do que tem acontecido nas últimas décadas, a opinião prevalecente nos decisores políticos atualmente está a alterar-se. A União Europeia, a Comissão Europeia, estão a fazer um esforço muito grande e os governos nacionais, no sentido de mudar estas políticas, de fazer novos investimentos em tecnologia e no campo da prospeção mineral, para reabilitar antigas minas no território europeu, agora em termos de exploração ambientalmente responsável, e descobrir novos depósitos. Existe um programa, uma rede europeia, que se chama Eramine, da qual Portugal faz parte, está ali representada pela FCT. Estão a ver ali a FCT verde? Isto é particularmente importante para nós, porque há duas províncias metálogenéticas de importância global na Europa. Uma fica entre a Alemanha e a Polónia, chama-se Kupferschiffer, é uma faixa de mineralizações de cobre e de zinco, muito importante, e outra é da faixa piritose ibérica, que se prolonga entre a região de Grândula, onde nós estamos, e Espanha, até às proximidades de Sevilha. E no seio da qual se distribui dezenas e dezenas de minas de sulfuretos maciços, umas em produção ainda, muitas outras que já não estão em produção, e têm um potencial imenso do ponto de vista da exploração de novos recursos, da descoberta de novas minas e da sua utilização como laboratório vivo para a incorporação de know-how na área da geologia mineira e na área da engenharia de minas. O que é muito importante também, tão ou mais importante do que os próprios recursos, é o know-how para os explorar. E a Europa, ao abandonar esse setor da atividade, abandonou também esse know-how, que acumulou durante séculos. E que agora, os australianos e os canadianos se divertem alegremente a tirar partido. Uma última palavra, a propósito de alguns metais, que são metais para o futuro. Existem estrangulamentos no desenvolvimento da nossa sociedade que preocupam muito os decisores políticos. Porque existem hoje novas tecnologias que fazem uso de recursos que não eram uma preocupação no passado. Vocês têm noção que 70% da produção de índio, que é um metal, é utilizado no fabrico de LCDs. E, portanto, o principal consumidor de índio do mundo é o Japão. As terras raras, os elementos do grupo das terras raras, do Lantânio ao Lutécio, são utilizadas, e são fundamentais, e são fundamentais no fabrico de painéis solares. Portanto, se queremos um desenvolvimento de energias limpas, vamos ter que encontrar terras raras ou fontes alternativas. e, portanto, metais que não eram consumidos ou que eram consumidos em muito pequena quantidade, hoje transformaram-se em objetos do desenvolvimento da sociedade e que correm o risco de estrangular esse desenvolvimento. E, portanto, há imensos investimentos hoje, a nível mundial, no sentido de encontrar alternativas, nomeadamente, no que diz respeito à reciclagem. Vou-vos dar aqui uns números que eu acho que são muito importantes. Vocês têm noção que uma tonelada de telemóveis usados, que representa mais ou menos 6 mil aparelhos, contém 3,5 kg de prata, 340 gramas de ouro, 140 gramas de paládio e 130 kg de cobre. Têm um valor global, estes metais integrados, de 15 mil dólares por tonelada de telemóveis usados. Uma tonelada de lixo eletrónico, ou seja, computadores, velhos, materiais informáticos diversos, contém mais ouro do que aquele que é possível extrair de 17 toneladas de minério aurífero primário. Ou seja, é 17 vezes mais rentável explorar lixo eletrónico do que minas-de-ouro. Bom, já vos falei de muitas coisas. Portanto, é a altura de vermos se vocês as ouviram. E, portanto, temos aqui um quiz. Agora, olham para mim, fazem de conta que estou a ver o malato. O malato, o malato, o homem da televisão. e vamos dividir isto em três equipes. Este grupo que está aqui à frente, de mim para lá, constitui a equipa 1. Este grupo que está aqui constitui a equipa 2 e este grupo que está aqui constitui a equipa 3. Eu tenho três perguntas para cada equipa. E vamos fazer isto funcionar em uma de cada vez. Uma pergunta de cada vez. Eu vou mudando de equipa. Os outros estão todos calados. Eu vou permitir um certo burburinho por 15 segundos por pergunta em cada equipe. 15 segundos é muito. 10 segundos. E, como é evidente, como em todos os quizzes, há uma pergunta e três opções. Vocês só têm que escolher a opção. Têm que se entender. Se não se entenderem, eu vejo qual é o denominador comum. Ok? Então vamos. Primeira pergunta, Álvaro. Quando explorada de forma rentável, a esfolerite é o minério de A. É para o grupo 1. Ok? Chumbo, zinco ou voufrânio? Eu disse. Foi agora mesmo. Então. Então. Estou-se a rir de quê? Zinco. Muito bem. Dá-lhe. Foi ele que deu a resposta. Zinco. Dois. Grupo. Dois. Portugal é um país que se destaca na União Europeia como exportador de cobre de níquel ou platina. Os outros estão calados. Cobre. Muito bem. Três. Os nossos recursos não metálicos é para aquele grupo. Mais significativos são mármos e granitos, mármos e petróleo ou granitos e basaltos. mármos e granitos. Mármos e granitos. Muito bem. Quatro. Para o grupo 1 outra vez. Os metais, que metais são extraídos dos minérios explorados na mina da Panasqueira? Ouro e prata, estenho, zinco e chumbo ou volfrânio, estenho e cobre. Sim. Muito bem. Outra. O principal país produtor de cobre a nível mundial, agora é para aquele grupo ali atrás, o 2, é a África do Sul, o Chile ou os Estados Unidos. Nem me deixam acabar, pá. Para aquele grupo. nas minas do Lozal e de São Domingos, na faixa piritosa ibérica, explorava-se pirito para a produção de ferro, de cobre ou de enxofre. 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 Muito bem. Eu também disse. Próximo. Agora é para esta equipa. Qual dos seguintes metais é considerado um recurso crítico para a indústria dos LCDs? Índio. Índio. Muito bem. Grandes índios. Outro. Para o grupo dali. Quando deverá ser classificada a Europa quanto ao seu grau de dependência face aos outros continentes no que diz respeito à necessidade de matérias-primas primárias? Alto ou suficiente? Pouco dependente? Ou muito dependente? Então, entendam-se? Aqui dizem muito dependente, ali dizem alto ou suficiente. São antagónicas. Então. Muito dependente. É a maioria que tem razão. Próximo. E última. Para aquela equipa. Shhh. A educação e sensibilização dos cidadãos para a importância de uma gestão sustentada dos recursos minerais a nível global é muito importante atualmente porque os níveis de consumo aumentam rapidamente e a maioria dos recursos são finitos. B. Os níveis de consumo estagnaram mas alguns recursos são raros. C. Os níveis de consumo vão diminuir apesar dos recursos estarem a aumentar. Ah, muito bem. Sim, senhor. Vocês são bons nisto, pá. Bons, pá. A malta de grande não é fantástica. Eu vou terminar a aula com quatro slides com preocupações. que são as seguintes. Como é evidente, durante mais de um século a indústria mineira teve vantagens e inconvenientes. E esses inconvenientes foram parte da razão pela qual a Europa se demitiu deste setor da atividade. E tem a ver, obviamente, com as cicatrizes ambientais que ficaram da sua exploração. Não havia preocupações ambientais durante a maior parte da primeira metade do século XX e isso fez com que isto é uma fotografia que parece uma paisagem lunar mas é num depósito de Rio Tinto, em Espanha mas podia ser aqui. Estas de cima são de São Domingos esta ali à esquerda é do Lousal aquela do meio é de Aljustrelo e estamos a falar de quê? De águas ácidas. As minas de sulfuretos geram águas ácidas porque a água reage com a pirite ou com os sulfuretos em geral para produzir ácido sulfúrico e isso faz baixar o pH das águas. E, portanto, o problema da contaminação dos aquíferos o problema da contaminação de solos de sedimentos e águas superficiais por águas ácidas e por poluentes metálicos é um problema recorrente e que nos ficou como herança de um século de exploração mineira sem preocupações ambientais. Isto põe em causa o valor da exploração mineira? Não. Ao mesmo tempo que isso estava a acontecer isso e outras consequências como a instabilidade geotécnica a dispersão no meio das partículas que são levadas pelo vento o impacto paisagístico os túneis abandonados os poços abandonados tudo isto são consequências eco-negativas de uma exploração pouco responsável ambientalmente mas, ao mesmo tempo essa exploração representou um século de desenvolvimento. Estas fotografias são da mina de São Domingos mas podiam ser da Austrela ou do Cercal ou do Lousal ou de tantos outros sítios na faixa peritosa onde, associada à exploração mineira havia desenvolvimento havia hospitais havia escolas havia igrejas havia conforto e havia um meio de subsistência que era muitíssimo mais rico do que o meio agrícola envolvente. Vocês aqui em Grânula muitas das pessoas mais velhas têm essa memória relativamente ao Lousal que é uma mina aqui do Conselho e durante muitas décadas o Lousal viveu muito acima da média do Conselho. Portanto, de facto a indústria mineira foi um problema mas também foi desenvolvimento. O que é que nós temos que acabar? Com o desenvolvimento ou com o problema? É isso que nós vamos fazer. Ainda hoje as minas são um fator de desenvolvimento muito importante. Neves Corvo representa cerca de 1.600 empregos diretos e indiretos a mina contribui para travar os processos de desertificação e de envenecimento da população muitos milhões de euros de impostos diretos e indiretos para a economia nacional é o maior produtor europeu de cobre. Alge Osteel que reabriu muito recentemente representa cerca de 700 novos empregos boas perspectivas de futuro para aquela mina com uma vida expectável ainda de uma ou duas décadas e é uma empresa com capitais totalmente nacionais. Portanto, continuam a ser um fator de desenvolvimento e o que nós pretendemos é que passem a ser um exemplo de green mining um exemplo de exploração mineira ambientalmente responsável e o que é possível Neves Corvo neste momento é muito diferente a paisagem à volta da mina é muito diferente do que vocês viram irritando. É um exemplo mundial de green mining citado por todas as revistas da especialidade por todos os órgãos internacionalmente responsáveis destas matérias. E portanto, a mensagem que eu vos queria deixar é que sim senhor os recursos minerais são o nosso futuro por baixo dos nossos pés é importante que nós não aligemos a responsabilidade de explorar os recursos minerais no nosso território e não no quintal alheio onde ninguém faz nada pelo respectivo ambiente e depois obviamente termos essa preocupação ambiental para que não associemos à indústria mineira condições eco-negativas. E nós vamos terminar com uma surpresa nós trouxemos do Lousal connosco ou vieram ter connosco os cantores do grupo de cantares mineiros do Lousal são alguns que vão cantar um bocadinho vão cantar um bocadinho de uma canção que é emblemática para todos os mineiros do mundo. Eu não sei se vocês têm noção há duas coisas que são comuns a todos os mineiros do mundo a padroeira que é a Santa Bárbara foi ontem o dia dela e o hino o hino dos mineiros em línguas diferentes é igual no mundo inteiro e é isso que eles nos vão cantar hoje. Obrigado. Música 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 Vê-la, vê-la, companheiro, vê-la, vê-la como o banho, Vê, tra-lá, vá-lá, vá-lá, eu trago a cabeça, o sá aberta. Tra-lá, vá-lá, 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 quem me abri o mar, Marema, vela, vela, acompanha-o, vela, vela, como venho eu. Marema, vela, 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 Acompanheiro, Vela, Vela, Como venho eu. Tra-la-la, la-la-la, la-la-la, Santa Barbara bendita, Tra-la-la, la-la-la, la-la-la, Patroeira dos mineiros, vela, vela, acompanha isso, vela, vela como velho eu. Patroeira dos mineiros, vela, vela, acompanha isso, vela, vela como velho eu. Patroeira dos mineiros, vela, 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 vela. Obrigada. Obrigada. Obrigada.